Música Nordestinos e nordestinas Nas próximas eleições, não esqueçam Dom Oliveira para prefeito E eu agradeço antecipadamente Mamãe, agora eu quero ser prefeito Garanto que vou me candidatar Do jeito que já sei, menti bastante Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar Pra quem me apoiar eu dou um abraço E se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda E vai ficar tudo do mesmo jeito Se eu ganhar para prefeito é o mesmo Deus nos acuda E vai ficar tudo do mesmo jeito Se eu ganhar para prefeito é o mesmo Deus nos acuda É a cidade esburacada E o povo vivendo mal Mas quando a coisa ficar preta Eu invento uma micareta e faço aquele carnaval Trago o conjunto da Bahia Pago mais do que ele merece Se pagar cem digo é quinhentos Desviando os quatrocentos Meu saldo bancário cresce Aí o povo esquece tudo E no embalo desse som A cidade fica feliz e ainda tem gente que diz Eita que prefeito bom Aí no outro dia só se ouve o comentário O prefeito fez um grande festa Se é que é um homem bom Isso é um prefeito de ouro E eu que não sou um besta nem nada Tô lá Só mamando Mamãe agora eu quero ser prefeito Garanto que vou me candidatar Do jeito que já sei mentir bastante Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar Pra quem me apoiar eu dou abraço E se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda E vai ficar tudo do mesmo jeito Se eu ganhar para prefeito é o mesmo Deus nos acuda E vai ficar tudo do mesmo jeito Se eu ganhar para prefeito é o mesmo Deus nos acuda É a cidade esburacada E o povo vivendo mal Mas quando a coisa fica preta Eu invento uma micareta e faço aquele carnaval Trago o conjunto de axé music Pago mais do que ele merece Se pagar cem fica quinhentos Desviando os quatrocentos Meu saldo bancário cresce Aí o povo esquece tudo E no embargo desse som A cidade fica feliz E ainda tem gente que diz Eita que prefeito bom A cidade fica feliz E tem muito besta que diz Eita que prefeito bom Tem emprego melhor do que esse? Daqui a quatro anos Eu gasto mais um dinheirinho E tô eleito novamente É meu bichinho Comigo o negócio é assim Um pouquinho de festa Conversa bonita E todo mundo tá aí a minha Vamos nessa!